A chumeira da Rousseau, a coroa do Evo, o céu da Rousseau, o contador do Jalassi, quem ouve a nossa batidão, não me regras, não me regras, não me regras, não me regras. A chumeira da Rousseau, a coroa do Evo, o céu da Rousseau. Foi no começo, sou em todo uma copia Sai a luz, chega a magenta de baixo Começa a cor, só termina o outro dia Manage nisso, eu não tava em casa Foi no começo, eu não tô no dia Sai a luz, chega a magenta de baixo Começa a cor, só termina o outro dia Manage nisso, eu não tô no dia Manage nisso, eu não tô no dia Manage nisso, eu não tô no dia Mas eu te disse, eu não tô no dia Manage nisso, eu não tô no dia Sai a luz, chega a magenta de baixo Começa a cor, só termina o outro dia Manage nisso, eu não tô no dia Manage nisso, eu não tô no dia Manage nisso, eu não tô no dia Carambiar batalhante Vambaria batalhante Carambiar batalhante Carambiar batalhante Bombe-se foi Inkasual Mi karatei Radiari Para Estados Unidos Abra, ninguna, nenhuma Adiot, minha internet Seia o Inkanto 합person's A gente acaba! Faça a manhã da unicação Faça a manhã de novos vídeos Faça a manhã de novos vídeos Faça a manhã de novos vídeos Eu vou escolher